mais um vídeo pra vocês e no vídeo de hoje faz tempo que eu não trago o vídeo de Yu-Gi-Oh trazendo um deck aqui para farmar o Arcana, é... farmar e não farmar, como tem muita gente que é igual eu que não tem muita paciência de ficar farmando, fazendo aquele lenga-lenga, esse é um deck que como vocês podem ver do farm Bakura foi utilizado no Bakura, no evento passado, e é um deck que você vai fazer de 6 a 7k aí sem muito esforço, 5, 6, 7k, dependendo a sorte que você tiver na mão, você vai conseguir fazer isso só que sem farmar, sem fazer nada velho, é o deck dos dragões, utilizando, utilizando comprar sentido magia armadilha com o personagem que você tiver, é uma habilidade fácil de se conseguir aí com os personagens, os dragões, é tudo simples, você ganha farmando aí o boneco normal aí, os lendários você ganha, e essa carta aqui que você ganha, se eu não me esqueço no level 21 com o joey, é só você ocupar o joey que você vai ganhar essa carta, então é tudo de graça galera, você não vai precisar gastar nada, 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 ó, coração do dedo desfavorecido, certo? O deck consiste em, deixa eu baixar essa parte aqui, o deck consiste em só dragões, certo? Dragões normais aqui, você pode colocar qualquer outro que seja normal, não tenha efeito nenhum, e o espírito rio, que é de um deck que eu não lembro o nome agora, mas eu, eu creio que é do, do dragão meteoro lá, ou, não lembro o nome, é, você precisa de um dele só que ele que vai fazer o serviço aí galera, então ó, um espírito rio, coração do desfavorecido, o boneco, até o level 20, 21, e os outros dragões você pode colocar qualquer um que você tenha, que não seja perfeito, ó, todos normais, tudo normal, e essa, comprar sentido magia armadilha, que é o que você precisa dessa habilidade, e vamos lá, esse deck funciona tanto para o level 30, quanto para o level 40 galera, eu testei uns dois, por isso que eu tô trazendo aqui pra vocês, é, ele apareceu, ele apareceu no, três vezes no level 40, eu consegui, farmar ele, ganhar dele, né, não é farmar, é ganhar, só que ganhar com uma quantidade boa de pontos, e ele apareceu no level 30, então eu vim trazer pra vocês, o deck não é 100%, né, você depende um pouco da sorte também, que é, basicamente, é poucos decks que você consegue fazer 100% o farm, né, fica dependendo dos bonecos, porque eles estão misturando muitas cartas, que nem esse arcana, eles misturaram um pouco do deck do, do Bakura, do evento passado, do Ectoplasma, aqueles, o boneco de machado, é, esse cara aqui, ele é muito, equipamento, no, que ele coloca nas cartas dele, aquela, aquele pendente negro, então, é muito, está muito, frescurento, ó, a gente ganhou só o dragão normal, o que que a gente vai fazer? A gente vai começar, colocando em modo de defesa, pra segurar aqui, até a gente comprar a carta, ou a gente ter a sorte de, ou a gente tomar o dano, aí, ó, já veio o espírito rio, então, agora, o que que a gente faz? A gente passa o turno de novo, até ele destruir a nossa carta, e a gente poder, é, pô, ele não vai atacar, que bom também, a gente vai comprando, finalizar, se não, não vim, a gente já pode, ó lá, viu, viu, ó, mil, dois mil, três mil, quatro mil, aí, já veio, lindamente, ó, a gente vai colocar ela aqui, e vai finalizar o turno, no, no, oito, ó lá, agora ele colocou o monstro, agora ele colocou o monstro, ó, lá, equipamento, é sempre o que ele faz, ó, equipamento, equipamento, acho que é três pendente negro, que ele vai colocar, ó, com isso, destruiu, beleza, jóia, agora, o que que a gente vai fazer? Você só, simplesmente, vai comprar, ó, ó, tipo, 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 como o espírito rio já veio na mão, então, você vai conseguir comprar o deck, o baralho inteiro, galera, ó, só vai dando cinco, ele vai oferecendo, quando tem o espírito rio não vem na mão, ele fica lá, você vai comprar até chegar nele, depois para, mas, com isso, você vai conseguir sempre ganhar, galera, você vai sempre conseguir ganhar do boneco fazendo, aí, pelo menos, cinco mil, tranquilo, certo? Pelo menos uns quatro, cinco mil, você faz tranquilinho, aqui, como eu não tomei dano, ó, e, o que que, o que que eu vou fazer, galera? Eu vou, eu posso coisar, mas, o que que eu posso fazer, eu posso diminuir o meu, ó, o que que eu vou fazer, eu vou fazer um negócio meio louco, você pode ir, ó, não, eu vou, eu vou finalizar, galera, eu vou finalizar, mas, você pode colocar uma carta ali virada para baixo, só para ele diminuir os seus pontos, certo? Vou comprar mais essa e vou fazer, galera, para vocês verem a quantidade de pontos, não, não quero mais, aí, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar esse daqui virado para baixo, e eu vou finalizar o turno, aí, droga, eu esqueci, não, eu sou burro para caramba, vou descartar isso, eu marquei touca, galera, me desculpem, eu comprei tudo, eu esqueci, que se finalizar o turno, você tem que descartar todos os monstros da mão, mas, tá bom, é só para vocês verem, que, mesmo assim, ainda, ó, aqui, a gente vai tomar 1.700 de ponto, é que eu comprei por um monstro demais, mas, eu não devia ter comprado para fazer isso, aqui, a gente compra o último, mas, vocês vão ver, ó, agora a gente vai, ó, vocês vão ver que, que, mesmo com essa novasa, mudar fase de batalha, e vai para cima, vamos atacar o meu, com poder mais baixo, ó, vocês vão ver quanto que daria de ponta, ó, e não é um farm, galera, você não precisa ficar com aquela lenga-lenga, de, e ativa isso, faz aquilo, bloqueia isso, faz aquilo, você só vai bater, eu acho que a gente ainda vai conseguir fazer mais de 5.000, mais de 5.000 pontos, era para os 3.000, né, só que não ia dar vitória de revanche também, se você conseguir fazer, você, você, eu deveria ter feito o quê? Quando eu já estava tudo certo, eu devia ter ficado com 6 monstros na mão, e ter feito a jogada, hein, é que eu não pensei, galera, foi misplay mesmo, foi borrrice aguda, total do deserto, aí, mas vocês podem ver que funciona tranquilamente, galera, eu estou utilizando só essa ideia, que eu não tenho paciência de ficar, de farm de lá, e farm de cá, lá, 6.300 a gente fez aí no Arcana, tranquilamente, sem farm, sem nada, ó, vamos abrir, borrrice minha, a gente poderia ter feito muito mais pontos, se eu tivesse pensado, né, que eu sempre esqueço, galera, sempre quando eu tento fazer isso, eu esqueço de, que tem que descartar a quantidade de cartas, é burro pra caramba, mas, ó, 2.500, 500, 1.800, ó, 4.900 pontos, eu fiz nele, porque eu fui burro, né, e se eu tivesse, se eu tivesse feito, se eu tivesse feito os 3.000, daria 6.000, aí, tranquilinho, se você conseguir baixar mais o PV ainda, vai dar mais pontos ainda, vai dar 1.000, aí, você vai fazer uns 7.000, aí, tranquilamente, mas, ó, é o level 30, não me dá merda, ninguém, esse deck é pra quem, quer farmar e não quer farmar, galera, é pra bater, e fazer aí, seu 5, de 5 a, de 5 a 7k, aí, tranquilamente, agora, se você quiser colocar uma cartinha armadilha, também, pra dar um pontinho, mas, se você tiver, se você tiver um, um espírito rio prismático, um brilhante, um foil, aí, utilize também, que vai dar mais pontos, galera, então, esse deck é pra quem, quer farmar e não quer farmar, quer fazer uma quantidadezinha, de pontos, aí, ganhar algumas coisas, como no level 40, ele dá, como você ganha, eu já ganhei, uma carta, eu não lembro, se eu ganhei uma carta, eu sei que eu ganhei, até habilidade, aqui, já, galera, já ganhei até habilidade, nessa, facilidade, aqui, então, esse deck, é pra você, que quer farmar e não quer farmar, e não precisa gastar nada, pra fazer isso, aí, você não, não vai fazer 8, 9 mil, aí, que nem os outros decks, mas, você pega, bate, paypal, se der sorte, você ganha alguma coisa, e, beleza, então, é isso aí, pessoal, espero ter ouvido, espero ter gostado, não esqueça de deixar o like, o favorito, se inscrever no canal, um abraço, e, valeu! E aí